a gente boa noite gente eu vou falar um pouco baixo porque já são 23 horas aqui e acredito no brasil seja 18 horas eu acredito 5 horas de diferença e o horário da alça 23 horas gente eu não posso falar muito alto não é permitido tá assim mas vamos falar rapidinho aqui sobre a dúvida que muita gente tem cadastro no cara de pares cadastro nosso site da nossa equipe e vamos fazer um vídeo rapidinho explicativo pra vocês tá bom vamos começar aqui navegando abre o navegador daí vocês vão digitar aqui eu vou deixar na descrição já tá aqui salvo a o nosso site entra no nosso site da nossa equipe tá daí ele abriu aqui tá esse é o site da nossa equipe 3d cara de pares tá com o tempo vou explicar para você como foi que nós entendemos que tinha que ser esse nome tá aí assim gente nós temos aqui ó rapidinho 9 idiomas estamos já acredito daqui a 10 dias nós vamos colocar pelo menos mais um idioma aqui que é o francês tá e nós temos 9 idiomas ele começa já no alemão vocês coloca aqui clica aqui no português tá fazer bem rapidinho porque eu não posso demorar gente então assim esse aqui registres login registres é somente para registrar no nosso site tá entenderam para ter acesso a essa página essa essa e essa afiliados compradores e líderes em contato essa página afiliados que ele vai ter todas as conferências todas as reuniões que nós tiverem ele tivermos aqui na na áustria lá na alemanha na suíça enfim tudo nós vamos colocar aqui além disso vai ajudar aos próprios afiliados vamos dar um exemplo um afiliado aí no brasil conseguiu uma pessoa para colocar tá e não lembrou ainda do login dela para indicar a pessoa vai ter aqui entra no nosso site procura lá por exemplo joão 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 já é o nosso afiliado então procura lá joão a pessoa que quer entrar vai clicar no 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 link de joão já vai entrar diretamente redirecionando ele para a 7 da cara de pares ou seja de todos os nossos afiliados tá então isso aqui vai ser essa página vai ser ótima para questão da página de compradores isso vai ser ótimo para fazer com que eles entendam a vantagem do preço do ouro em comparação a outras outras empresas do mercado além da mercado no mercado da bolsa líderes isso aqui vai ser algo que a gente já tá bolando aí vai contar com as reuniões também vou ter vídeos também é muitos vídeos e contatos que nós vamos fazer também para as pessoas que quiserem usar o zap para da nossa equipe que quiserem tirar dúvidas enfim vai ser uma rede mesmo não colocar tudo no contato enfim vamos começar primeiro pelo cadastro da cara de pares coisa bem simples tá aí vocês clicam aqui aqui é o cadastro da cara de pares tá clicam aqui ele vai redirecionar para a página da cara de pares tá tudo bem chegando aqui vocês já vão colocar registrar vou colocar aqui em espanhol aqui tem os idiomas vou colocar em espanhol pronto abrir espanhol tá aí vocês colocam registro clica em registro isso aqui gente é para você escolher ou seja afiliados ou entrar somente como comprador lembrando que eu já disse para vocês se for entrar como comprador é vantagem para quem vai entrar com um bom com um dinheiro a mais por exemplo 20 mil reais vou falar em real 20 mil reais é muito é vantagem que você vai comprar o bem mais barato e tendo lucro com isso entendeu e apostando também na alta do do ouro do ouro entendeu o ouro tá fantástico então assim gente afiliados essa aqui esse é feito o cadastro clico aqui ele abre tá vendo aqui isso aqui é o link do patrocinador já entrou já com o link do patrocinador e o número de identificação do patrocinador na cara de pares isso aqui é somente uma simulação que eu fiz tá e teste então assim gente com vocês aqui username tá vocês vão colocar o tipo o sobrenome de vocês vamos dar exemplo vamos colocar aqui risulte dois mil sei lá dois mil e dezessete exemplo só para ele aceitar aqui porque isso já tá cadastrado então ele já vai você coloca uma senha a senha sempre tem que ter uma letra maiúscula então vou colocar risulte o r letra maiúscula risulte dois mil e dezessete isso só é uma simulação lembrando tá risulte repete dois mil e dezessete pronto e-mail já falei tem que ser correto confirma o e-mail o mesmo e-mail e pronto clica em política de privacidade e continuar clicou aqui em continuar ele vai redirecionar a página de endereço você vai colocar endereço o telefone somente somente e pronto tem que confirmar já está feito o cadastro na cara de baixa não não é pago é totalmente gratuito tá aí tudo bem vamos fazer agora simulação de uma vez vocês cadastrados tá como tirar aqui carotebaixo.com você já estão cadastrado tá então vamos fazer o seguinte clique em login cadastrados colocar novamente em espanhol clique em login e iniciar a sessão que vai estar em espanhol pronto isso aqui já é de uma pessoa boa gente que já está na rede tá grande amiga minha de camassaria andré entendeu e daí assim clicam aqui coloca seu e-mail mesmo que vocês cadastraram colocam a senha e login próximo passo gente depois do cadastro e o envio é o envio do documento se vocês não enviar o documento eles não vão nem permitir que vocês comprem não tem nem como comprar tá você já é bloqueado você tem que ver o documento então onde é que envia o documento aqui nessa cartinha aqui ó tá vendo nessa cartinha tá vendo que e ycs da quis que se tá aplicou aqui em cima ele vai abrir vocês vão até o final da página tá vendo caca de documento então vocês clicaram aqui a primeira etapa é colocar uma enviar o passaporte ou a identidade frente e verso sendo que assim gente é eu aconselho a vocês a colocar em pdf porque em pdf eles aceitam é muito mais rápido colocar em jpg em gif pnj é mais complicado é melhor colocar em pdf tá então assim ficou aqui isso aqui identidade licença passaporte clica para procurar vamos dizer que vocês deixaram um desktop o arquivo tirou uma foto no celular mesmo tá tranquilo visível legível tudo direitinho tá aí colocou aqui no desktop e seleciona o arquivo e coloco coloco é porque aqui tá esse né porque tá em alemão gente isso aqui é abrir vocês colocam para enviar ele vai abrir aqui pronto vocês colocam upload a joi senha é fine tá então vocês enviam aqui daqui a depois vocês terminaram de enviar isso e você vão para o comprovante de residência de baixo clica mesmo procedimento clica aqui pega o comprovante aqui coloca abre e envia ponto não tem mistério daí depois desse procedimento vocês vão parar nessa página aqui ó quando vocês abrirem deixa deixa eu colocar aqui novamente gente toda vez eu me esqueço dessa página aqui me atrapalha quer dizer então assim gente você não parar nessa página aqui ó tá vendo aqui estado que e você não a piloto isso quer dizer que você que ela ainda no caso não enviou o documento tá tá aqui aqui ó se você não enviaram o seu o seu o seu o seu número da cara de pares tá vendo afiliado e que não a piloto entendeu tá isso aqui vocês não enviaram você ver aqui ela nem enviou o documento já tem seis pessoas na rede dela aqui gente tem seis pessoas lá do lado esquerdo dela tem seis nós já colocamos tá então assim então gente depois que enviar vocês enviar a documentação ele vai aparecer aqui ó pendente tá pendente pronto mas você não esperar quatro cinco dias vai entrar vai logar de novo para saber se aprovou ou negou tá tá se for negado ele vai aparecer aqui negado você não tem que enviar novamente o comprovante de residência geralmente eles negam o provante de residência porque com manda no mesmo mês manda em pdf entendeu pronto no momento que eles colocaram aqui aprovado aí vocês já estão aptos a comprar o pacote de vocês pronto onde que compra o pacote pacote compra aqui tá vendo vip tá vocês clicam aqui pacote ele vai abrir pronto aqui vocês vão escolher tá aqui tá que o bronze 125 euros ou de 45 dólares silvia que é o prata 347 e e o gol está 484 e o vip que somos nós 2011 ponto 9 euros tá eu comecei com esse aqui gente 484 ou desculpa 784 e daí eu já sou esse aqui vip tá então assim vamos fazer a simulação vip clicou vocês antes vão ter que escolher o idioma do seu pacote o mais certo você colocar espanhol o que foi mais próximo do português coloca pagar ele vai é direcionar já para página para vocês saber como que vocês vão querer pagar vocês selecionam aqui tá selecionam aqui e tá aqui vip paquete no caso vocês vocês é colocar em espanhol tá tá aqui gente isso daqui para quem entrou com vip aí vem o cartãozinho bom bônus card que é exemplo quem quiser entrar com vip vocês vão ter que me falar mandar um e-mail para mim ou no meu zap ali só quero entrar com vip aí eu mando 100 euros para vocês para vocês colocarem para dar desconto de 100 euros para vocês entendeu pronto vocês já tem ficam com 100 euros desconto em vez de ser para você pagar aqui ó porque o pacote certo com o envio tá vendo isso aqui envio o custo do envio 18 euros 78 euros o desconto o envio também do tudo que vai chegar para vocês do cartão tudo direitinho você escolhe aqui a forma de pagamento transferência bancária é o cartão de crédito tá tá o total vocês têm que pagar o início é normal qualquer empresa empresa a vez de se pagar com a taxa de envio você não pagar que eu vou colocar pagar praticamente essa taxa de envio de vocês e clico aqui em comprar clico em comprar pronto aí vocês vão esperar o e-mail da fedex que a empresa que trabalha é parceira da cara de pares e a e-mail da fedex vai dizer para vocês no máximo dois dias em quanto tempo de horário que vai chegar para vocês no brasil tem pessoas que receberem 5 tem pessoas que receberem 11 entendeu tem pessoas que receberem seis dias quatro entendeu então eles vão informar para vocês tudo vai chegar o outro tudo direitinho pacote então enfim até aqui tá tudo certo tá isso aqui tá não tem dúvida vou sair daqui tá bom qualquer dúvida que vocês tiverem sem manda e-mail pra mim manda zap tanto tranquilo fechei já aqui no nosso site gente isso aqui é para vocês registrarem login registrar no nosso site tá clicam aqui se vocês forem ver se clicar na página afiliados ele não vai abrir não vai tá vendo para ver esta página você precisa fazer login então vocês colocam aqui em meio de vocês então a risulte arroba gmail por exemplo isso aqui é tudo tudo de teste é senha 1 2 3 4 5 6 7 8 repetir ok pronto seu pedido no caso de login foi enviado com sucesso daí nós vamos aprovar o pedido de vocês tá daí vocês terão acesso a todas essas páginas afiliados compradores isso aqui gente eu coloquei desculpa cliquei no ganhar isso aqui eu coloquei nós colocamos aqui gente porque isso aqui é uma segurança para nossa equipe porque existem vão 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 tem informações aqui que que só vai servir na nossa equipe que muita gente muita equipe que tem no brasil não sabe dessas informações gente não sabe entendeu por isso que o nosso maior objetivo da nossa equipe é comprar independentemente do preço do ouro pode subir pode cair o certo é a gente comprar 50% mais barato entendeu é claro que nós vamos conversar você já fica você já afiliado você já com comprando ouro não sempre tá em contato gente ó tá na hora de vender uma quantidade de ouro aquela quantidade que compraram por um desenho hoje vocês compraram o ouro por é o ouro no mercado tá 50 dólares exemplo que vocês compraram por 20 25 e aí o ouro foi para 48 gente tá na hora de vender aqueles que compraram de 50 de 25 euros tá na hora de vender agora porque a empresa compra por 38 36 vocês já tiveram aí 16 euros por cada grama de lucro isso é interessante entendeu isso daí vai ser interessante só que isso não vai ser agora porque o ouro não tá em tendência de queda e não vai estar por enquanto o ouro vai fazer o pullback isso é normal no mercado quem é trader vai saber que eu tô falando entendeu mas pronto então isso daqui gente é fantástico entendeu investimento é uma vez só investimento você não precisa se preocupar porque vou comprar o pacote agora vou gastar chico porque já não é um pagamento isso aqui é um investimento muita gente fica dizendo no brasil lá porque a situação tá complicada e é é muito complicado assim claro a gente só mexe com real cara fica até fém se um dia que a gente colocar na cabeça que tem que comprar mexer com moeda alta moeda 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 de valor mundial aí sim e essa moeda é o ouro eu falo moeda é uma moeda moeda que eu já tenho séculos entendeu então é aquela coisa que estou dizendo é seguro essa empresa é seríssima podem pesquisar entendeu mas qualquer dúvida vocês podem me perguntar tá bom manda e mail pra mim manda usar como manda vou deixar tudo na descrição do vídeo tá bom um abraço boa noite gente que eu não posso demorar muito e como já falei são 22 horas e pouco e não posso falar alto tá bom qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo com o pessoal daqui também vou deixar o contato de todos aqui tá bom um abraço é uma boa noite tchau e aí